Olá, eu sou o professor Adair, da disciplina de Filosofia do Direito, aqui desse projeto Grão AB, e eu trago para você hoje uma grande dica, uma dica muito especial da nossa disciplina. Eu estou aqui para falar para você sobre Norberto Bobbio, um dos filósofos que a banca mais gosta de cobrar, e um dos temas que ela traz com relativa frequência diz respeito à questão da chamada valoração da norma jurídica. Nesse caso, o Norberto Bobbio diz o seguinte, que a norma jurídica pode apresentar três tipos de valorações diferentes. Nós podemos encarar a norma jurídica a partir de uma perspectiva moral, nesse caso, estamos fazendo uma avaliação se a norma é justa ou não justa. Quando é que isso acontece? Isso acontece, principalmente naquelas ocasiões em que avaliamos uma decisão judicial. Naquele momento ali, é muito comum, principalmente entre as pessoas que não são operadoras do direito, se perguntar se aquela decisão foi ou não foi justa. Isso é um tipo de valoração que fazemos em relação às normas jurídicas. Outra valoração que o Bobbio destaca é justamente quanto à eficácia da norma. A eficácia diz respeito à correspondência entre aquilo que a norma estabelece e aquilo que está presente no comportamento das pessoas. Então, quando falamos em eficácia, estamos nos perguntando se aquela norma jurídica efetivamente é respondida na maneira como os seus destinatários, os destinatários dessa norma se comportam. Nós verificaremos se efetivamente, na conduta das pessoas, está se reproduzindo aquilo que a norma impõe. Finalmente, temos a última valoração, que essa sim está relacionada ao aspecto jurídico propriamente dita, e nesse caso, nós vamos falar de uma validade da norma. Esse tipo de valoração não leva em consideração critérios morais, não leva em consideração critérios relacionados à correspondência entre a norma e o comportamento das pessoas, mas tão somente se aquela norma especificamente ela atendeu os critérios formais estabelecidos pela ordem jurídica. Então, ela é válida sempre que essa norma cumpriu com esses requisitos formais estabelecidos pela própria ordem jurídica. E como esse assunto costuma ser cobrado em sua prova? Olha só, a banca, quando ela cobra, normalmente ela traz ali a questão conceitual. Ela vai destacar algum ponto relacionado à questão da valoração da norma e aí logo em seguida ela traz essas conceituações pedindo para você identificar qual delas seria a valoração na forma de justiça ou a valoração na forma de eficácia ou a valoração na forma de validade da norma. Para a gente fechar então essa dica, fica aí então o recadinho para você. Quando falamos em valoração na forma de justiça, é uma valoração moral. Estamos nos perguntando se essa norma de fato é justa ou não justa. Quando fazemos uma valoração em termos de eficácia, queremos saber se essa norma ela de fato está correspondendo ao comportamento das pessoas. E finalmente, a questão da valoração em termos de validade diz respeito aos critérios formais estabelecidos pela ordem jurídica. E aí, gostou dessa dica? Se gostou, deixa seu like, compartilha e siga-nos aí nas nossas redes que nós sempre traremos aqui muitas e muitas dicas para você. Valeu, obrigado! E aí, gostou, obrigado!